Fala pessoal, estamos aqui na comunidade chamada de Castanhão, Castanhão Novo aqui no Alto Santo Vou mostrar aqui para vocês, olha o tempo aqui de chuva como está bonito Olha aí, hoje aqui dia 9 de fevereiro Mostrando aqui esse tempo de chuva aqui no Castanhão, Castanhão Novo Fica perto aqui do Assurdo Castanhão pessoal, fica mais ou menos uns 7 quilômetros aqui do Assurdo Castanhão Para a gente ver esse tempo de chuva aí bonito Olha aí, eu vou fazer ideia aqui Você pega aqui os pés e tira a voz Ai, eu vou fazer isso aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Tá com o negócio que tá esperando aqui Que ele tá segurando Aí não pode se levantar Olha aí